Até que, desculpa se eu serei indiscreto, mas a gente sabe que os salários são diferentes do futebol masculino e do futebol feminino. Então, existem atletas que eles podem parar e não ser mais nada, né? Eu acho que não é o caso das jogadoras de futebol feminino, né? É, precisa mesmo fazer um planejamento ali, porque assim, é, sei lá, uns 40% da tua vida que você não tá jogando futebol, né? Então, tem um tempo ali que você precisa viver ainda e tudo mais, né? Precisa mesmo se planejar e pensar no que vem depois. De repente, esse caminho de, se tu curtiu lá do comentário, de ir pra mídia e tudo mais, eu acho que é um caminho super válido. Total, até porque ela vai ter contato com as meninas que ela já teve na seleção. Então, ela vai ter muita informação, não que ela tenha que citar a pessoa, mas ela vai poder dar várias informações que a gente, por exemplo, e qualquer outro comentarista, não tem esse acesso, né? Tem também. E a vivência, fora da experiência. Exato, tem o lance da construção da tua carreira de jogadora de seleção, de Copa do Mundo, de grandes times e tal, que te avaliza pra você não ficar de bobeira muito tempo aí dando sopa no mercado. Sim, com certeza. Vão te pegar. Não tem jeito. Não tem jeito. Não, e a vivência é... A vivência não tem como você estudar, não tem como você... Você viveu ou não viveu. Ela foi jogadora, então ela viveu. E fora que essa experiência que eu acho que é legal, e a gente pode entrar também nesse que você falou que você queria trazer pro Brasil, né? A mentalidade da Dinamarca. Eu acho que essa mudança pro Corinthians, esse crescimento, quando você volta pro Corinthians, você vê que essa evolução, ela acontece igual você tinha pensado, igual você vivenciou lá fora, assim, nesses últimos anos? Assim, não aconteceu ainda da forma que eu vivenciei lá fora, mas tem crescido. Eu vejo que hoje tem muito mais meninas com 5, 6 anos ali já querendo jogar futebol e os pais já incentivando as suas meninas a jogarem futebol. A procura de pais, assim, com a gente tem sido maior também. Falar, ó, eu quero que a minha filha seja jogadora de futebol, tô incentivando aqui na escola, ela tá jogando futebol. O que você acha? Você acha que eu devo deixá-la jogando no meio de meninos ou não? Até que idade? Porque também, tipo assim, eu acho que até os 11 anos ali, é legal a menina também jogar com meninos. Porque, né, você ganha uma casca e até lá a questão física, ela não é disparada. Depois que começa a ficar num nível muito, né? Ah, tu foi assim também? Pra mim também. Então, eu, tipo, comecei na rua. Então, né, tipo, com meus primos ali. Ah, que nem todo mundo da nossa cidade jogava futebol na rua. Coloca um chinelo aqui. Um chinelinho. Ou a latinha de alguma coisa e botava aqui pra... Não, e ela é BH. Você não jogava não? Não, mas você vê que ela é de meninas. Ela é de meninas, pô, é, você tá, tá. Não, lá no Rio, lá, vagabundo, jogava até na ladeira, mané. Ah, é, não, mas tem que ser, ué. E hoje você já vê, tipo, meninas com 12 anos, empresário já traz, olhando, sabe? Então, a questão da financeira, daqui a pouco, já vai tá muito melhor. Né, eu, com 35 anos hoje, depois de 20 anos de carreira, consegui comprar meu apartamento. Isso aí, você pensa no masculino, os caras compram um apartamento por mês, se eles quiserem. Né, então, assim, eu tenho mesmo que fazer um planejamento, tenho a minha gestão de pessoas que estão do meu lado, como a Octagon, como a Rios, a Family Office, que cuida da minha gestão financeira, né, que me dá todo esse suporte. Então, assim, hoje as minhas com 12 anos ali já tem olheiros crescendo o olho, né, entender essa gestão pra elas, como vai ser importante pra entrar nesse mercado do futebol, que tá se tornando futebol feminino também, é, se pensar. Você passa isso pras meninas, que estão começando agora, que entram com você, assim, de planejamento, de cabeça, de gestão? Eu sempre falo. Você consegue trocar essa ideia? Porque eu fico vendo, até uns ex-jogadores que a gente já veio, já vieram aqui, eles falam muito que vários caras, amigos, assim, né, os moleques começavam a jogar e falavam, cara, calma, tipo, né, aí rolava essa troca. Você também consegue passar isso? Então, eu sempre procuro, né, falar com algumas meninas. No Corinthians, por exemplo, tem muitas meninas que já tem o sub-12, tem o sub-15, então, é, aquelas, eu falo, assim, muito com os pais, né, que é onde eu mais vejo, assim, com as meninas, eu acho que a gente fala um pouco, mas pra quem faz ali o cuidar, quem cuida das crianças ainda são os pais, né, então é eles que a gente tem que se conscientizar cada vez mais, porque às vezes nem os pais sabem do que realmente acontece, porque os caras vêm e prometem mundos e fundos, assim, é bizarro, assim, as coisas que prometem, que falam que vai dar, que não sei o quê, e a atleta ainda ali tá em formação, né, eu acho que não pode ficar nem pesado pro atleta, porque a menina ali, imagina, 12 anos, você vai, começa a jogar, 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 e daqui a 15, sei lá, 16, 17 anos, você já não vai ser atleta mais, acontece qualquer coisa, e o tanto que você se frustra. Você tá lidando com o sonho, né? É, tá lidando com o sonho, então tem que tomar esse cuidado, assim, mas acho que a gente tá indo num caminho bom, assim, não só eu, assim, acho que tem a Érica também, tem outras minhas, a Gabi Zanotti, que eu vejo que elas também se preocupam com esse tipo de conselho pros atletas. Mas, assim, pra tu, como é que foi pra tua família ver que você tava se tornando uma atleta profissional de futebol, cara? A galera te apoiava na tua casa? A minha família sempre me apoiou. É? Aham. Isso é uma coisa que eu agradeço demais, 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 porque talvez se não fosse esse apoio total da minha família, assim, não só família pai e mãe, mas familiares também, eu não teria conseguido, sabe? Eu vim pra São Paulo em 2003, morando com a minha tia, pra eu conseguir jogar futebol. Então, eu passei um ano inteiro com ela, e ela me ajudava a correr atrás de times, e aí eu fui... Você tinha quantos anos? Eu tinha 15. Eu vim pra São Paulo, é. Aí ela ficou um ano comigo aqui em São Paulo, e depois ela voltou pra Minas. E aí eu comecei a morar na casa de atleta, no Juventus, e aí minha mãe deixou na filha dela com 16 anos, aqui em São Paulo, e aí? Caraca. Deixa ou não deixa? Nessa cidade enorme. E Caeté é um ovinho, né? E aí ela sofreu muito na minha cidade, por favor, você é doido, deixa a sua filha. Não tinha a internet de ter hoje, deve ser falar o fácil acesso de comunicação. É. Eu acho que mesmo com a internet, fácil acesso, comunicação, caralho, não ia ser uma decisão muito complicada. Eu fico pensando em mim, porque assim, eu tenho uma de 8 e uma de 10. Acertou? E eu fico pensando, acertei, acertei. E eu fico pensando assim, se... Porra, minha filha é de 15 anos, vai morar, sei lá. Imagina, Carol virou e falou, papai, vou pra, sei lá, pro Rio. Né? Não dou ideia. Ah, pro Rio é mole, porque pro Rio tem a avó. Ah, mas você vai morar sozinho, velho. É diferente, pô. Não tá, mas aí tem pelo menos assim, deu alguma merda ali, não é, não é, sei lá, eu tenho que pegar um avião, ou então dirigir 6 horas até lá. Tem lá, tem meu irmão, tem a galera lá do Rio lá, que pode dar um apoio. É diferente de você, que veio pra São Paulo, e quando a tua tia voltou, eu tinha mais ninguém. Não, nossa, que doida. Isso assim, parece uma decisão... Bom, duas coisas. Primeiro, teus pais, de fato, confiavam em você. E a outra, é... Coragem também. Coragem, coragem mesmo. Coragem, porra. Coragem tua, coragem deles, é, caralho. Eu vim com 19, já é meio de tudo. Você acha que parabéns, eu acho. Não, é isso. É um parabéns. Obrigada. Eu acho que eu vim com 19 ou 20, já era tipo, pra mim já foi tipo, caraca, quebra, imagina quando 16. 15, 16, é doideira. Ah, eu ainda tava na escola, né? Tava, eu terminei meu colegial aqui. E aí, hoje eu paro pra pensar, se eu falo, você acha que eu pensava no perigo, que eu pensava em como seria, que como não seria? De jeito nenhum. Eu só pensava no meu sonho ser jogador de futebol. Só queria jogar bola. Só estudava de manhã, treinava à tarde. Tava de manhã, treinava à tarde. É muito louco isso, né? Porque você olha pra trás, você fala, caralho, realmente eu fiz isso, né? Imaginava nessa... Exatamente. Hoje o Bernardo tem 13. Se o Bernardo fizer isso, você fala, caralho, Bernardo. Não, mas eu fiz isso. Hoje ele tem 13. Eu fico pensando já, nossa, falta pouco pra ele ir embora, né? Você que pensa, nossa, minha mãe... Cara, quando eu tive 15 anos, minha mãe já teria liberado pra ele ir. Caraca, que desespero.